MB Divulgações, o Moral da Bahia As meninas traiadas estão chegando, estão chegando, estão chegando As meninas de botina estão dançando, estão dançando, estão dançando E a galera do chapéu estão gostando, estão gostando, estão gostando Essa galera só anda no estilo de chapéu e de botina Mas amanhece no piseiro Te amar no dozinho Pra tomar cachaça Eu não tô nem aí Hoje eu não volto pra casa As meninas traiadas estão chegando Estão chegando, estão chegando As meninas traiadas estão chegando Estão chegando, estão chegando E as meninas de rotina estão dançando Estão dançando, estão dançando Estão dançando E as meninas de rotina estão dançando Estão dançando, estão dançando E a galera do chapéu estão gostando Estão gostando, estão gostando E a galera do chapéu estão gostando Estão gostando, estão gostando Aô, solinho desmatelado Zé Glebe Silva no forró Em nome de Xano As meninas traiadas estão chegando Estão chegando, estão chegando Estão dançando, estão dançando Estão dançando Estão dançando E a galera do chapéu estão gostando Estão gostando Essa galera só tá no estilo De chapéu e de botina Mas amanhece no piseiro Chamaram o doce pra tomar cachaça Eu não tô nem aí, hoje eu não volto pra casa As meninas traiadas estão chegando Estão chegando, estão chegando E as meninas traiadas estão chegando Estão chegando, estão chegando E as meninas de botina Estão dançando, estão dançando Estão dançando, estão dançando Estão dançando e a galera do chapéu Estão gostando, estão gostando E a galera do chapéu Estão gostando, estão gostando Estão gostando Segura o play Vai, vai, aqui é a misión O som que faz a diferença E essa vai pra galera do chapéu Que gosta de tomar cachaça Segura o play Ela arruma o cabelo, se olha no espelho E bota de chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada E bota de chapéu pra mais uma cavalgada Ela arruma o cabelo, se olha no espelho E bota de chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada E bota de chapéu pra mais uma cavalgada Ela gosta de roça, ela não liga pra dinheiro Toma pinga no gargalo e fuma um paieiro Quando chega no friseiro, a galera tudo gosta Ela não tem frescura, patricinha da roça Soca, soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Ela não tem frescura, patricinha da roça Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Ela na terra escura, atricinha da rosa E pra cantar comigo, chega mais meu irmão Marcelo Melo da banda Pocanês Alô, Guilherme Silva, deixa comigo, companheiro Obrigado pelo convite, tamo junto, viu? Desejo sucesso, garoto, você merece Simbora, conta com o meu de Guilherme Silva Ela arruma o cabelo, se olha no espelho Bota aí chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada Bota aí de chapéu pra mais uma cavalgada Ela arruma o cabelo, se olha no espelho Bota aí chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada Bota aí de chapéu pra mais uma cavalgada Ela gosta de roça, não liga pra dinheiro Toma a pinga no gargalo e fuma uns paixete Quando chega no princesa, a galera tudo gosta Ela não tem frescura, patricinha da rosa Soca, soca, soca a pinga nela que ela gosta Soca, soca a pinga nela que ela gosta Soca, soca a pinga nela que ela gosta Ela não tem frescura, patricinha da rosa Soca, soca a pinga nela que ela gosta Ela não tem frescura, atristinha da roça Soca, soca a pinga nela que ela gosta Soca, soca a pinga nela que ela gosta Ela não tem frescura, atristinha da roça Valeu Guilherme Silva, essa é picô, companheiro Valeu Marcelo Melo, sou fã demais Me segue Guilherme Silva e Banda Pantanejo Tira o pé, tira o pé, tira o pé Davi do sax, gravando tudo Vai, vai, é Guilherme Silva Segura o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu moro aqui no interior E tô querendo ser o seu amor Eu gosto de piseiro e de modão Você só baile funk e paredão E ela é patricinha lá da zona sul E tá dizendo que não quer ouvir nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá, menina, fica do meu lado A vida aqui na roça, eu sei que vai gostar Você é uma vaqueirinha Deixa você ver pra lá Troca o naguilê por um baieiro Troca o tiktok por um piseiro Troca esse salto por uma botim Troca essa vida pra ficar na minha Troca o naguilê por um baieiro Troca o tiktok por um piseiro Troca esse salto por uma botim Troca essa vida pra ficar na minha Troca essa vida pra ficar na minha Troca essa vida pra ficar na minha Em nome de Jandó Produções Guilherme, Silva, no Forró Calme, Cruzeiro Eu moro aqui no interior E tô querendo ser o seu amor Eu gosto de Cruzeiro e de modão Você só baile funk e paredão Ela é patricinha lá da Zona Sul E tá dizendo que não quer homem nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá menina, fica do meu lado A vida aqui na roça, eu sei que vai gostar Você é minha vaqueirinha Deixa essa vida pra lá Ficar o Naguilei Ficar o Tik Tok Ouro Fizeiro Troca esse salto Por uma botina Troca essa vida pra ficar na minha Troca o Naguilei Ouro Faiê Troca o Tik Tok Ouro Fizeiro Troca esse salto Por uma botina Troca essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida pra ficar na minha É hit Tô bom Tira o pé Tira o pé Tira o pé Vai, vai É Guilherme Silva E essa é hit Ajuda a empresa Chamou produções Tira o pé Tira o pé Olha o padrão de elegância Dessa novinha Toda patricinha Dançando a pisadinha Ela tá roubando a cena Olha essa novinha Ontem no motelzinho Ela fez valer a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Confere aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu extrato, amor Que o nosso segredinho acabou Confere aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu extrato, amor Que o nosso segredinho acabou Vem pra cantar comigo Chega mais Pegou o chundão Aô, Guilherme Silva, papá O playboy e o vaqueiro É show, papá Olha o padrão de elegância Dessa novinha Toda patricinha Dançando a pisadinha Ela tá roubando a cena Olha essa morena Ontem no motelzinho Ela fez valer a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Confere aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu extrato, amor O nosso segredinho acabou Confere aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu extrato, amor O nosso segredinho acabou Confere aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu extrato, amor O nosso segredinho acabou Confere aí o meu extrato, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu extrato, amor O nosso segredinho acabou Confere aí o nosso status De negão, Xandone, Graves e Silva, viu? Não é mais segredo, é show, papá Toma, novinha Valeu, negociador, tamo junto Essa é hit É picô do papá Pegar o Xandone, Guilherme e Silva A mistura que deu certo É o seu engaço, mora Vai, vai, é Guilherme e Silva Se mora na aradinha, tira o pé Essa menina é danada Ela é danada demais Quando chega no forró, a pregozada vai atrás Ela disse, Dom Juan, é melhor sair de cima Tô aqui pra curtir o show do Guilherme e Silva Do teclado ele comanda A pança ele arrasa Alô Guilherme e Silva Alô Guilherme e Silva Me leva pra sua casa Galvez, Alô Guilherme e Silva Alô comitiva, chapéu de palha Juana de Minas, vamos juntos Essa menina é danada, ela é danada demais Quando chega no forró, a preboilada vai atrás Ela disse que é melhor sair de cima, eu tô aqui pra curtir Todo Guilherme Silva, reclado ele comanda, na voz ele arrasa Alô Guilherme Silva, me leva pra sua casa Gatinha gostou do meu som, gostou do meu som Vou te levar pra minha casa, pra me sujar de batom Gatinha gostou do meu som, gostou do meu som Vou te levar pra minha casa, pra me sujar de batom Gatinha gostou do meu som, gostou do meu som Vou te levar pra minha casa, pra me sujar de batom Gatinha gostou do meu som, gostou do meu som Vou te levar pra minha casa, pra me sujar de batom Tira o pé, tira o pé E essa é mais uma empresa Negão Xandão Davi do Saco, gravando tudo Guilherme Silva O sonho que faz a diferença Vejo no seu olhar que você não me esqueceu Que todo esse tempo você só se escondeu E agora volta com o pedido de perdão De perdão Cabes que feriu demais do coração Foi mais eu Foi mais eu Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz Mas vem longe de mim De mim De mim Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz Mas vem longe de mim De mim De mim Mas tudo que vai e volta não usa Eu e você Mas isso não importa O que eu quero é viver Um abraço aos meus amigos Lucinei e Jotabec E ele é o braço Vejo no seu olhar que você não me esqueceu Que todo esse tempo você só se escondeu E agora volta com o pedido de perdão Sabes que feriu demais do coração Foi mais eu Foi mais eu Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz Mas vem longe de mim De mim De mim Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz Mas vem longe de mim De mim De mim Mas tudo que vai e volta não usa Eu e você Eu e você Mas isso não importa O que eu quero é viver Tá vindo o sax Aí é pressão Eu te falei Você que lê Eu ando com a mão Eu te chamo o outro som Vai, vai É Guilherme Silva Tira o pé, tira o pé, tira o pé O som que faz a diferença Vários contatinhos e na vida o ano Não adianta nada se ela que ama Tem vários me querendo lá no Facebook Um instante estourado mas cadê a rude Tem fama de safado e de bandida Sai ela minha vida que desapareça Eu que posso pegar todas mas eu tô bugado Não consigo tirar ela da minha cabeça Oh, Ruti Oh, Ruti Te dei meu coração Ela me deu um chute Oh, Ruti Oh, Ruti Te dei meu coração Ela me deu um chute Oh, Ruti Oh, Ruti Te dei meu coração Ela me deu um chute Oh, Ruti Oh, Ruti Te dei meu coração Ela me deu um chute Segura o pé Guilherme Silva no forró Não me frisei Vários contatinhos e na vida o ano Não adianta nada se ela que ama Tem vários me querendo lá no Facebook Um instante estourado mas cadê a rude Tem fama de safado e de bandida Sai ela minha vida que desapareça Eu que posso pegar todas mas eu tô bugado Não consigo tirar ela da minha cabeça Oh, Ruti Oh, Ruti Te dei meu coração Ela me deu um chute Oh, Ruti Oh, Ruti Te dei meu coração Ela me deu um chute Oh, Ruti Oh, Ruti Te dei meu coração Ela me deu um chute Oh, Ruti Oh, Ruti Te dei meu coração Ela me deu um chute Eu te falei Sem Guilherme Silva no forró Não me frisei O som que faz a diferença Parei com as farras, parei com as aparigas Agora eu sou homem de família Acredita, bebê Segura o play Amor, agora entendo por que você chora Me deu amor e eu só joguei fora Só nos piseiros traindo você Mas eu, hoje acordei pras coisas da vida Parei com as cachaça, parei com as aparigas A partir de hoje já não tem mais briga Agora esse homem que era de farra Virou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com os piseiros do teco de esquina E agora eu sou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com os piseiros do teco de esquina E agora eu sou homem de família Amor, agora entendo por que você chora Me deu amor e eu só julguei fora Só nos briseiros traindo você Mas eu hoje acordei pras coisas da vida Parei com as cachaça, parei com as apariga A partir de hoje já não tem mais briga Agora esse homem que era de far Virou homem de família Parei com as farra, parei com as apariga Parei com os briseiros do teco de esquina E agora eu sou homem de família Parei com as farra, parei com as apariga Parei com os briseiros do teco de esquina E agora eu sou homem de família Guilherme Silva A partir de hoje eu sou homem de família Guilherme Silva O som que faz a diferença Agora eu tô solteiro, tô solto na farra Então, localizei bebê Segura o beijo Tira o pé Vosso lance era um bicho Nós na cama era foda Mas você quis compromisso, você me perdeu pra farra Não era pra ser assim, a gente combinou Que da cama não passava, você nem fala de amor Era só pra ser um lance, você foi se apaixonar Sinto muito, mas eu te digo, acabou de acabar Eu tô solteiro, não quero me amarrar Eu tô solto na farra, pois aqui é meu lugar Eu tô solteiro, acabou de me perder Tira o selfie aí, localiza aí bebê Tá vendo o sax, bota a pressão Vosso lance era um bicho, nós na cama era foda Mas você quis compromisso, você me perdeu pra farra Não era pra ser assim, a gente combinou Que da cama não passava, você nem fala de amor Era só pra ser um lance, você foi se apaixonar Sinto muito, mas eu te digo, acabou de acabar Eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu tô solteiro, não quero me amarrar Pois aqui é meu lugar Eu tô solteiro, acabou de me perder Tira o selfie aí, localiza aí bebê Tira, 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 tira Tô solto na farra, então localiza aí bebê Tira, 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 tira Tira, 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 tira Isso é o meu e dos teclados, ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui também um alôzão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo alô pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca Vai! Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem, nós não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem, nós não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Guilherme Silva O som que faz a diferença Pra tocar no coração Você aparece e do nada você some outra vez Mas acontece, você já esqueceu de tudo que me fez Você aparece e do nada você some outra vez Mas acontece, você já esqueceu de tudo que me fez Fim de semana chegando E eu com o celular na mão Ainda tô esperando aquela sua ligação Eu não vou te procurar Mas se você ligar Eu não quero mais amar Faz 24 horas só penso em você 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 Mas acontece, você já esqueceu de tudo que me fiz Você aparece e do nada você sonha outra vez Mas acontece, você já esqueceu de tudo que me fiz Fim de semana chegando e eu com o celular na mão Ainda tô esperando aquela sua ligação Eu não vou te procurar, mas se você ligar eu vou ter que atender Eu não quero mais amar, mas 24 horas só penso em você Eu não vou te procurar, mas se você ligar eu vou ter que atender Eu não quero mais amar, mas 24 horas só penso em você Mas 24 horas só penso em você Davi do sax, levando tudo Eu te falei, Guilherme Silva no forró Em nome de Xandão Produção Guilherme Silva O som que faz a diferença Não era pra ficar Mas o que Segura o bem Oi, olha a mensagem no seu celular Já faz um tempo que não quer falar Quero saber o que ia acontecer A gente tava ficando, era sem compromisso Sei que nós dois já sabia disso Não tenho culpa do que aconteceu Seu beijatão gostoso tem sabor de mel E o seu corpo leva ao céu Quero ficar somente com você Fica comigo, bebê Não era pra ficar Fiquei Não era pra gostar Gostei Não era pra amar Amei Não era pra ficar Fiquei Não era pra gostar Gostei Não era pra amar Amei Aí deu ruim, mas não amei Segura mais uma Segue, leve, Silva no forró Tira o pé Tira o pé Um abração meu patrão Calê do cigano Queira o abraço Oi, olha a mensagem no seu celular Já faz um tempo que não quer falar Quero saber o que aconteceu A gente tava ficando, era sem compromisso Sei que nós dois já sabia disso Não tenho culpa do que aconteceu Meu beijatão gostoso tem sabor de mel E o seu corpo leva ao céu Quero ficar somente com você Ficar comigo, bebê Não era pra ficar Fiquei Não era pra gostar Gostei Não era pra amar Amei Não era pra ficar Fiquei Não era pra gostar Gostei Não era pra amar Amei Aí deu ruim, mas não amei Alô minha amiga Luciana Tamo junto Aquele abraço Tira o pé 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 Tome lhe cruzeiro Tome lhe cruzeiro Tome lhe cruzeiro Show! Guilherme Silva O som que faz a diferença Segura o pé Tira 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 o pé Falou galera que gosta de pisadinha Essa dança é muito fácil É só balançando a arbudinha Sobe no talentinho Desce no talentinho Com a mão no joelhinho Vai balançando o bumbum É só mexer a bunda E se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar Vai balançar a raba, vai balançar a raba E vai balançar a raba, eu mando prazo em nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba E vai balançar a raba, eu mando prazo em nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba E vai balançar a raba, eu mando prazo em nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba Quem vai balançar a roda eu mando pra de nada, nada Se mora meu patrão, Paulinha, o rei do Pix Ele é o braço, sigo Tira o pé, tira o pé, tira o pé Bora meu patrão, Robério, Padre Lúcio Alô galera, quem gosta de pisadinha Essa dança é muito fácil, é só balançando a mudinha Sobe no talentinho, desce no talentinho Com a mão no joelhinho, vai balançando o bumbum É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar Vai balançar a raba, vai balançar a raba Quem vai balançar a raba eu mando pra de nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba E vai balançar a raba, vai balançar a raba Quem vai balançar a raba eu mando pra de nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba E vai balançar a raba eu mando pra de nada, nada E o abração, o patrão, o Alisson, se mora a lena Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé E vai balançar a raba, vai balançar a raba eu mando pra de nada, nada E vai balançar a raba, vai balançar a raba A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL